E assim, eu acho que também, o que você falou é muito importante, porque eu acho que a galera precisa acertar a expectativa, né? Porque assim, eu como falei anteriormente, né? Eu gosto quando uma franquia, quando uma franquia ela é aparente, quando um torneio ele é franqueado, eu gosto quando ele leva um tempo pra isso. Mas a Riot optou por franquear o Valorant no seu ano 3, né? O que eu acho muito cedo, mas... E não volta atrás mais, né? Não volta atrás. Impossível não é, né? Porque nada é impossível. Fizeram um calendário até 2027, se eu não me engano. Então assim, está franqueado. Temos que lidar com isso. Mas aí eu também acho que as equipes que ficaram fora da franquia, até quem tá dentro da franquia também tem que entender que o Valorant tá começando, né? E assim, o que é que é que acontece com o Valorant? O Valorant foi lá pra fora legal, tem ótimos números, tem muita gente assistindo, porra, tá arrecadando uma grana foda com as skins tá dando um lucro legal. Foi anunciado que o ano que vem vai ter skin de time, né? Vai ter skin de time? Foi anunciado o ano que vem e parece que o Valorant vai ter skin de time. Isso é muito louco, mano. Aí eu não sei se vai ser assim dos campeões ou se vai ser skin de times de ligas é... os times que estão nas ligas internacionais. Então cada time vai ter um pack de Phantom, Vandal, Faka, não sei. Mas o que vem é o planejamento é ter skin, que aí você ajuda ainda mais dos times. É isso, assim o crescimento do Valorant tá sendo muito rápido, tá sendo bem exponencial então eu até entendo a decisão da Riot de franquear logo, porque eles estão vendo potência assim, ninguém vai fazer isso do nada. Se eles não fazendo isso é porque tá tendo feedback do outro lado. Isso é uma escola boa nas costas aí, né? É, e assim, eles estão olhando o Valorant crescendo absurdo e falam, tá, vamos entregar a galera quer, tá tendo demanda vamos entregar, vamos entregar e aí jogou a franquia. Só que aí pra quem fica nas ligas regionais, eu acho que eles precisam, assim, é um pouco cruel o que eu vou falar agora mas assim, tratando de business, eles precisam entender que eles não estão nas franquias. Eles são os players menores do mercado, cara Exatamente. Então assim, querer que... Aí tem também um ponto que a gente citou aqui sobre, mano, trabalhar imagem... Exatamente Você ficou fora da franquia e aí você quer que a Riot te trate como um time franqueado proporcionalmente, sabe, não faz muito sentido, tipo, você tá aqui pra desenvolver o seu o seu business, né e é aquilo que o Spock tinha comentado também isso é um business, isso não é uma ONG. Então não é pra Ah, eu entrei no cenário e eu preciso... Eu tenho o direito de estar no Champions. É, eu tenho o direito de estar no Champions e eu tenho que receber muito dinheiro agora. Não, você está investindo no cenário. Você chegou do mesmo jeito que você abriu uma padaria né, então você começou a investir na sua padaria aí um cara entrou e comprou pão aí daqui a três anos é que você vai ter a sua padaria. Então assim, você entrou com o time agora? Você está investindo no time, cara. Você precisa saber que os primeiros anos vão ser ali de colocar dinheiro pra ele ficar even e talvez um pouco menos pra daqui a algum tempo você ser uma grande potência, você ter angariado público você ter contratado bons streamers fãs que vão fazer o que faz mover o Esporte Atônico é fã. Isso você está falando no quesito de org, certo? Org, isso. E tipo, mano no quesito de player é exatamente o que o Forsaken falou lá o brother nosso, mano. Tipo assim, a gente vê que a galera não trabalha, mano a galera não twita, não faz post em Instagram. Instagram até menos porque o Instagram é uma parada que eu sinto que pra games é não é tão forte. É lifestyle o Instagram, né? É, mas mano, o Twitter mano, a live, tá ligado? Eu sei que, mano rotina de pró é embaçada pra fazer live, eu tô ligado. Sim. Mas, mano não custa você pegar, sei lá mano, clipe de você jogando ranking, de clipe você, não treina é zoado treina. Eu posso clipe fazendo jogadinha todo dia, cara? Mano, o que custa o cara jogar, sei lá, o cara tem que jogar ranking todo dia, o cara joga ranking todo dia. Ele bota no NVIDIA lá o bagulho pra clipar pra fazer, não precisa nem estar em live ele clipa e... E assim, é um bagulho que é muito chato, mas o cara tem que fazer, mano. Eu sinto que a galera é muito é muito, tem uma expectativa muito grande de, pô, mano, eu vou trabalhar com joguinho ou eu vou só treinar e competir e, mano... Esse foi o erro do LoL durante muito tempo. Mano, não é assim. Eu quero ser campeão os maiores campeões do Brasil praticamente os jogadores, o Exodia que foi o grande nome, né, que foi campeão 2016 e os dois splits, 2015 e um split, que é a INTZ, e aí depois ganhou mais dois, é a INTZ o único pentacampeão. Os jogadores do Exodia não tiveram nenhum buzz de mídia porque eles só queriam ganhar, e eles ganharam. Mas depois, uma galera que ganhou muito menos do que eles, tem muito mais viu, muito mais dinheiro, muito mais contrato porque o cara tava vou jogar e vou trabalhar a minha mídia. Depende muito do que você tá proposto a fazer, tá ligado? Quando você tá na pira de ser campeão mundial, eu sempre eu dei o exemplo do Lays aqui, que ele falava pra mim que, mano, só vou estimular quando eu for o melhor do mundo. Ele falou isso, mano, é absurdo o cara falar isso e ser o melhor do mundo, tá ligado? O cara realmente dedicado, ele queria fazer uma parada. E, mano, até ele, depois que foi campeão do mundo, ele abriu live, mano. Então, assim, se o campeão do mundo tá abrindo live, irmão, por que que você, que não é uma porra nenhuma, tá reclamando de franquia que não tem chance, não é um real pra jogar e não tá abrindo live, mano? É, eu tenho... Ah, pode, pode. Não faço mais nada disso. Eu tenho uma... Então levanta ali e vai ver o que ele falou. Não, antes e o Igor falaram que tá ok. Tá bom, então. Eu tenho uma opinião sobre essa parada de trabalhar a imagem, cara, que eu penso assim, se você é um player, se você é um pessoa, um ser humano, eu não vou nem entrar em crise de jogador não, que você acha que você tem aptidões que vão fazer você viver de esportes quando você se aposentar, eu acho importantíssimo você ter uma noção de trabalhar isso. Ou alguém chegar em você e falar, cara, isso que você tá fazendo aqui é uma parada legal. Começa a gravar um conteúdo, começa a fazer tal coisa, começa a se envolver em tal área. Eu acho importante porque, eu já falei isso algumas vezes, todo player vai parar de jogar, mano. Todo. Se você hoje é player, cara, e você acha que sua carreira vai durar mais 20 anos, você tá enganado, não vai durar. Apesar dos esportes tá crescendo muito, tem jogador aí com 30 e pouco, o Fallen mesmo, que tá amassando com essa idade. Mas aí você tá... É não, tudo bem, mas é que eu digo assim, quanto mais cedo você começa, eu acho que mais chances você tem de ter um nível estável e poder jogar por outras equipes. Mas assim, se você hoje tem essa ideia, mesmo você sendo um player bom, eu acho importante você criar um canal pra se comunicar com as pessoas, com marcas e tudo mais. Agora, se você não tem isso, mano, e o seu grande objetivo é ser campeão mundial, a sua mídia é o troféu, cara. Sim. A sua mídia é o troféu. Quando você levantar um troféu mundial, você vai ter muito mais seguidor no Instagram, muito mais seguidor no Twitter, muito mais seguidor em todas as redes sociais, sacou? Então, essa preocupação de, não, você precisa fazer a sua imagem, ela é importante até uma página, cara. Porque a Kotsuka falou, às vezes, mano, o cara, ele não quer ter a imagem, ele não quer trabalhar a imagem dele. Só que ele é um jogador muito bom e ele tem na cabeça, pô, se eu levantar um título, faça mais sentido pra mim, aí eu vou ter mais espaço, dá até aquela vontade nele. Às vezes o cara tem lá sete, oito mil seguidores, ele ganha um troféu, ele vai pra cinquenta mil, ele fala, nossa, agora eu tenho que aproveitar isso e usar. Então, isso é muito relativo. Eu acho que, minimamente, você como profissional que tá exposto a campeonatos, você tem que ter uma base de mídia da hora, que é ter postagens mais recorrentes em redes sociais, principalmente conversar mais com as pessoas, né, expor um pouco mais suas ideias. Eu acho importante demais, cara, os jogadores não só mostrarem que são bons, mas também qual que é a cabeça dele, o que esse cara imagina, o que esse cara pensa. É importante ter isso. Por exemplo, hoje no Valorant, eu posso ser enganado, mas a gente não tem uma associação de jogadores no Brasil. De nada. De nada. De nenhum gol, nada. A gente tem, a gente tem... E olha o que a Play Association dos Estados Unidos fez lá. Isso foi, isso, isso, eu troco ideia sobre isso desde a época do CS, cara, quando eu tava dando um monte de problema no CS, eu levantei essa bola e falei, cara, quem tá no cenário há muito tempo, tinha que tentar minimamente remediar isso, pegar isso e tal, mas não tem. Então, cara, você pode trabalhar essa imagem, mas o grande objetivo final é levantar troféu. Tem jeito, cara. É levantar troféu, isso amplia mais a sua imagem, isso te dá mais visibilidade. Pô, aspas, ele tá fazendo live hoje pra 40 mil pessoas, cara. Caralho, é mesmo, cara? Ele tá fazendo live lá no Japão, 40, 30 mil pessoas. Tweet isso? Tweet, cara. 30 mil pessoas no live do cara, sabe? Então, assim, é um absurdo. E o aspas, ele é um cara querendo a dele. Ele não é um cara extremamente comunicativo, assim, você não vê o aspas falando o tempo inteiro. Ele é mais uma dele. É que ele tem muito dedo, né? É, mas é isso. E o Valorant, cara, talvez dos jogos que a gente tem hoje competitivo, junto ao LoL, seja um dos jogos mais atrativos pro cara que faz live. Por quê? Porque você pode, por que que é tão difícil que você virar streamer no CS? Por que que é tão difícil você ter um streamer hoje, que sei lá, hoje no Valorant, você tem, sei lá, uns oito novos streamers que compartilham o mesmo público, que tem mil, dois mil, mil e quinhentas visualizações. Porque o Valorant, cara, você pode virar que nem a Otsuka. Ele é especialista em jogar Sky bangando. O cara, ele criou isso no Valorant, tá ligado? Aí tem um cara que é, que nem, ó, tem o Green, que é um player, é um streamer norte-americano, acho canadense, que é mensage. O cara faz umas obras de barreira bizarra, tal. A galera vai na live dele porque gosta do conteúdo dele. No CS, cara, não existe essa magia do, 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 do cara jogar com boneco específico. Ele faz uma função. O CS é autocompetividade, né? O cara vê ali as plataformas sendo o cara jogando com os melhores do mundo, tal. Então, o cenário pra criador de conteúdo de Valorant, ele é muito forte, cara. Muito forte. A gente, hoje, a gente testou a gente nova, né? O Otsuka também testou. Cara, essa é uma gente de criação de conteúdo tão insana. Eu nem vi nada dela ainda. Ela é tão, assim, é tão da hora de jogar, assim, as habilidades dela é tão foda, que com certeza vai ter um monte de main em live fazendo e o cara virando main é deadlock. Porque é uma gente muito legal de criatividade. Você fazer o ultimate dela, cara, te enrola num casulo e te puxa se você não quebrar. É algo surreal. É muito, muito, a mecânica é muito legal. Então, você tem muitas possibilidades no Valorant, cara, pra trabalhar a sua imagem junto ao nível de gameplay, à sua vontade de treinar. Até porque, hoje em dia, galera, assim, você pode ficar 12 horas na frente do PC, mas hoje em dia já foi comprovado que existem outros métodos de você evoluir sem ter que ficar sentado tantas horas assim no PC. Uma hora ou outra na sua vida, você vai ter que fazer isso, que é rotina normal de qualquer jogador. Mas depois que você vira profissional e entra num time, você pode dividir suas horas pra fazer, cara. Entendeu? Mas é difícil, porque se fosse fácil, a gente teria uma porrada de falem por aí. Tem um...